Olá, boa tarde a você que está conosco nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar nosso boletim analisando o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia positivo para a soja, altas expressivas e a soja aí voltando e vamos ver se se estabiliza ou se consolida aí nesse patamar acima dos R$15,50. Será que tem mais fôlego para continuar subindo? Será que tem motivos para fazer com que a soja chegue aí a novos patamares de preços? Vamos lá para Porto Alegre, onde está Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Comportamento forte, firme aí para os preços e numa escalada que fez o preço chegar rápido nos R$15,50, hein Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É, Alex. Na verdade, o mercado continua olhando para o clima. E como o clima continua não ajudando, o mercado encontra fundamento para continuar subindo. É basicamente isso que tem trazido fôlego para os contratos em Chicago. A gente sabe, a gente vem acompanhando diariamente os problemas que a gente tem no sul do Brasil e parte do centro-oeste, pegando uma parte do Mato Grosso do Sul. Os problemas que a gente deve ter na Argentina, que já está com desenvolvimento acontecendo nas lavouras. E as previsões não são positivas para fevereiro. Então o mercado olha para isso. A gente vem semana após semana estimando reduções na estimativa de produção brasileira. Inclusive na próxima sexta-feira aqui a safras e mercado, a gente vai largar nossa atualização de fevereiro. E já dá para antecipar que a gente vai ter que cortar a safra, não tem muito o que fazer. Realmente a situação aí está bastante complicada. Destaque para Paraná, muito ruim. Para Rio Grande do Sul, que embora tenha um desenvolvimento um pouquinho mais tardio também, já tem boa parte das perdas de forma irreversível. A Mato Grosso do Sul também piorando um pouquinho as lavouras. E a Argentina aí com essa possibilidade também de uma quebra maior se o clima não ajudar em fevereiro. Então é basicamente isso. O mercado climático da América do Sul impulsionando Chicago, com essas perdas produtivas grandes aí sendo estimadas para cá. Isso naturalmente afeta a exportação na América do Sul, afeta a exportação do maior país exportador do mundo que é o Brasil, afeta a exportação do complexo de soja como um todo na Argentina. Lembrando que a Argentina exporta muito farelo e óleo. E naturalmente quem se beneficia disso ou quem deve se beneficiar disso é a soja americana, o complexo de soja dos Estados Unidos, que deve ter uma exportação maior tanto para soja quanto para farelo quanto para óleo, exatamente para compensar aí no mercado internacional essa menor oferta aí da maior região produtora do mundo que é a América do Sul. E isso a gente já está vendo se refletindo nos preços, né, Luiz? Exatamente. Então Chicago aí em níveis que há um bom tempo a gente não via, acima de 15, 15, 50 até fechou hoje, que é um patamar bastante interessante. Prêmios no Brasil acho que são um destaque também, porque prêmio está refletindo realmente esse problema produtivo brasileiro, não só Chicago está refletindo como prêmios, a gente está vendo uma disputa muito grande e antecipada pela primeira soja que está aparecendo aí na colheita, que mantém o prêmio acima de 100 pontos em praticamente todas as posições aí do primeiro semestre, algo completamente incomum para essa época do ano, né, a gente não costuma ver prêmios tão elevados aí, principalmente pela sazonalidade de entrada de safra, e isso mostra realmente como a gente vai ter uma disputa grande pela soja brasileira, tanto mercado interno quanto mercado de exportação, ao longo de todo o ano, né, nos fazendo relembrar aí um pouquinho o que aconteceu, principalmente no final de 2020, né, que a gente viu aquele descolamento de preços do mercado interno, pagando muito mais que exportação, por exemplo, em determinado momento, exatamente por essa disputa e essa necessidade que a gente tem de ofertar para o mercado interno aí, para poder ahorrar seus compromissos, né, então a gente já percebe isso, né, Alex, como eu estava falando, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o interior do Rio Grande do Sul hoje pagando mais que o Porto, mais que o Rio Grande, exatamente porque a gente não tem soja colhida aqui ainda, a gente demora um pouquinho mais para colher, e a gente já tem necessidade, então a gente está vendo soja acima de 200 reais aí pela primeira vez no interior do Rio Grande do Sul, e outros estados naturalmente também buscando preços mais elevados também em cima dessa disputa entre mercado interno e mercado de exportação. E é uma antecipação gigante, né, Luiz? É quase inédita aí para o período, né, as indústrias estarem tão fortes nas compras nesse momento, né? Exato, a indústria olha para 2022, como eu falei, e enxerga um panorama parecido com 2020, né, sendo que nesse ano a gente tem uma baita de uma quebra, né, em 2020 a gente não teve uma quebra tão relevante, né, a gente não teve uma oferta tão menor assim, e está tentando antecipar isso, está tentando se garantir, né, garantir as suas compras o quanto antes aí, porque a exportação também está fazendo a mesma coisa, as tradings para exportação, né, a gente já tem 11 milhões de toneladas de soja registradas para embarque agora em fevereiro, né, um volume muito elevado para o mês de fevereiro, e isso mostra realmente que a gente vai ter essa disputa ao longo de todo o ano, né, e a gente vai ter que ter uma exportação menor, a gente não tem como exportar tanto quanto no ano passado, né, a partir de agora, Alex, qualquer corte produtivo que a gente fizer na produção brasileira, a gente vai obrigatoriamente ter que cortar a exportação, não tem muito o que fazer, né, Então, a gente já está estimando uma exportação menor que a do ano passado, e daqui para frente, se cortar mais, a gente vai ter que cortar mais a exportação também. Qual é a percepção de vocês aí nas safras, Luiz? A safra brasileira está se consolidando já, ou ainda tem potencial de perda aí? Eu acho que, infelizmente, ainda tem potencial de perda, né, como eu falei, a gente vai trazer o nosso número novo aí na semana que vem, e, naturalmente, a gente vai ter que cortar mais, a gente está trabalhando com uma safra um pouquinho acima de 130 ainda, mas eu acho que vai ter um corte importante aí. Então, esses números não estão fechados, Alex, o clima continuar ruim, e, claro, só a colheita, obviamente, em nível Brasil, vai nos mostrar realmente a realidade das lavouras. Mas, até o momento, o viés continua sendo negativo, então, tem espaço para mais cortes, sim. Infelizmente, então, principalmente para o produtor do sul do Brasil, isso não é positivo, né, mas eu acho que dá para cortar um pouquinho mais, sim, o viés continua sendo negativo. A gente está falando, basicamente, de seca, de estiagem, de falta de chuva, mas o excesso de chuva também já começa a entrar no radar. Vocês percebem aí na safra algum risco de perda maior, em termos de produção e produtividade, ou fica mais por conta de perda de qualidade só, Luiz? É, até o momento, Alex, seria mais uma perda de qualidade. O que a gente está percebendo aí nas primeiras lavouras colhidas no Mato Grosso, por exemplo, em algumas regiões, é perda de qualidade, é excesso de umidade, é grão ardido, aquela coisa que a gente conhece quando a gente tem muita chuva. Então, a princípio, a gente não trabalha ainda com redução de produtividade, ou pelo menos não uma redução relevante, tirar uma saca, aí pode ser, mas não muito mais que isso, pelo menos até o momento, no centro-oeste e no sudeste, as regiões que estão sofrendo mais com excesso, mas perda de qualidade em algumas regiões, sim, vai acontecer, mas tomara que seja só isso, tomara que não reduza ainda mais, por conta do excesso, o tamanho da produção do resto do Brasil. E tem potencial de perda ainda no Brasil, como você bem colocou, mas o maior destaque seria a Argentina, que está num momento crítico da produção. Exatamente. Assim, a maior parte da perda brasileira, naturalmente, já está precificada, ainda há espaço, claro, para precificar mais, dependendo da realidade da colheita e qual vai ser o volume final no Brasil, mas agora, Chicago olha mais ainda para a Argentina, porque está num momento decisivo, o mês de fevereiro e o mês de março, mas principalmente fevereiro, é um mês muito importante para as lavouras argentinas, e, como eu falei, a gente tem uma perspectiva, uma previsão de clima seco, de temperaturas elevadas, na zona núcleo, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé, e isso pode trazer perdas mais importantes para a Argentina, que a gente já está trabalhando com alguma perda, de pelo menos uns 10%, mas, se o clima continuar ruim, essas perdas podem aumentar, e isso impacta, sim, diretamente Chicago hoje. Pois é. São fatores que podem mexer com os preços ainda lá em Chicago. Hoje a gente está falando aí de soja, chegando no patamar dos 15,5%. Para onde essa soja pode ir, Luiz? Como eu falei, fundamentalmente tem suporte para subir mais. Eu acho que o objetivo seria 16%, eu acho que tem espaço para isso. É claro que, como a gente teve uma valorização muito rápida, né, Alex, até esse patamar que a gente está vendo hoje de 15,50, sempre existe espaço para uma realização de lucros, uma acomodação, ficar um tempo ali próximo de 15,50, ou até mesmo voltar para os 15, mas, fundamentalmente, eu acho que tem espaço, sim. Então, eu diria, sim, que a faixa de atuação que eu espero, pelo menos, até ali, final de março, se não mudar muita coisa, se não piorar muito a situação na da Argentina, é entre 15 e 16 dólares, até lá o número de área americana. Então, eu acho que é uma faixa interessante aí para se trabalhar nas próximas semanas. Mas, claro, sempre olhando para o mapa climático, sempre olhando aí para as previsões, porque, como a gente comentou, como o Tumeso falou, os números não estão fechados ainda. Na semana que vem, a gente tem um USDA, por exemplo, que deve reduzir a safra da América do Sul, pode aumentar a exportação americana, pode diminuir o estoque americano por conta disso. Então, a gente espera muita volatilidade, como é comum em mercados climáticos aí, principalmente quando a gente tem problemas produtivos, que é o caso agora. Então, eu apostaria em uma faixa aí de 15 a 16 dólares, eventualmente com um pouquinho mais de volatilidade, dependendo do que vai acontecer com o clima e com o uso na semana que vem. Mas, como eu falei, com um viás um pouco mais positivo, porque existe suporte aí pelo lado fundamental. Legal. Isso é Chicago, isso são os preços internacionais. Mas e os preços internos? E os prêmios? Como você bem colocou, prêmios acima de 100 pontos aí para todos os principais vencimentos aí de 2022. Uma eventual migração da demanda para os Estados Unidos pode arrefecer prêmio por aqui? Eu diria que, na verdade, sim. A gente não tem como ter uma grande migração da demanda para os portos americanos. Não tem como isso acontecer. A demanda chinesa vai ficar estacionada na América do Sul e vai consumir o que ela puder. Claro que a gente, inclusive a gente já viu algumas vendas de soja americana para a China recentemente. Isso mostra realmente que os chineses estão ligados ainda nos problemas produtivos e estão se mexendo já. Claro que isso pode ajudar a Chicago, esse aumento de vendas para a China. Mas eu diria que uma migração maior não derrubaria prêmio não, porque, como eu falei, a oferta é muito mais restrita nesse ano. Os estoques vão ser muito baixos nesse ano. E tem a disputa das indústrias. Então a gente não tem muito espaço para reduções em prêmios. Claro que, lembrando, que sempre quando entra a safra a gente tem uma pressão sazonal. Nesse ano é menor, até não está acontecendo ainda. Pode acontecer. Mas eu acho que derrubar a prêmio não vai acontecer. Eventualmente a gente pode ter alguns ajustes negativos aí. E a gente está esperando o prêmio firme ao longo de todo ano em cima dessa questão de uma menor oferta no Brasil e de uma competição grande entre indústria, mercado interno e mercado de exportação. É isso. Boa, Luiz. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender. Semana que vem, então, saem os números, novos números da Safras. Exato. Dia 11, meio-dia, sexta-feira. Então, tá bom. Vamos ficar ligado aqui para acompanhar esses números. Obrigado, Luiz Fernando. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Está aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando esse mercado de hoje, mercado que chegou nos 15,50, um número bastante interessante para a soja aí nesse momento. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de encerramento, as cotações de encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Soja, para março, 15,53, 9,25 de alta. Para maio, 15,57, 10,5 de alta. Para julho, 15,53, 11,5 de alta. Para agosto, 15,15, 10 pontos de elevação. Vamos ver o milho. Para março, 6,20 dólares por bushel, 3,75 de alta. Para maio, 6,21 dólares por bushel, 4,5 de alta. Para julho, 6,18, 5,5 de elevação. Setembro, 5,86 dólares por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. E para finalizar, temos o trigo. Vamos lá. Trigo também subindo forte hoje. Março, 7,63, 11,5 de alta. Maio, 7,75 dólares. 7,70 por bushel, 11 pontos mais 75 de elevação. Julho, 7,61 dólares por bushel, 9,5 de alta. Setembro, 7,63, 9,5 de alta também. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Na sequência, tem mais informações, outros destaques, atualização das cotações. Tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E aí, Não se esqueça de nos acompanhar. Não se esqueça de nos acompanhar. Obrigado.